Antes de começarmos o treino de verdade, fomos conhecer a assessoria esportiva Corre 013, que nos acompanhará nesse desafio. Nessa primeira visita, faremos a nossa avaliação. Assim, entenderemos melhor nosso estado físico, planejando nossos treinos de forma mais eficaz e adequada às nossas necessidades, evitando confusões e problemas futuros. Aqui hoje a gente vai fazer uma avaliação física, na verdade uma avaliação funcional. O que engloba e por que é importante essa avaliação? Então a gente vai fazer vários teses aqui, depois eu vou falar como cada um foi para vocês irem vendo e acompanhando todo esse processo evolutivo deles. Porque é muito importante a gente entender principalmente o estágio, que aquela pessoa que vem até a gente está, e ela não saia correndo simplesmente, põe o tênis e só saia correndo. Então é muito importante essa avaliação para isso e vocês vão acompanhar aí no final. A gente vai dar o relato de como os dois estão para começar esse processo com a gente. Para avaliar nossa performance, fizemos 10 exercícios, em que consideramos a nossa mobilidade, força e carga. Essa avaliação vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o nosso corpo e quais são os melhores exercícios para cada um. Bom, a gente fez a avaliação agora, tanto no Rafa quanto na Monize, e eu pude observar principalmente, isso é um aspecto que eu vi nos dois, muita falta de flexibilidade e mobilidade. Já deixando um pouco mais específicos com alguns outros teses que a gente fez, na Monize a gente percebeu diferença de potência da perna direita para a perna esquerda e também um pouco de falta de força no core, que é o nosso centro do corpo. Então com ela a gente vai utilizar bastante exercício unilateral para corrigir isso e também trabalhar um pouquinho do core dela para ser a sustentação na corrida. Com o Rafa, ele já foi um pouco melhor nos exercícios de força, já surpreendeu um pouquinho mais apesar de estar parado, porém a parte de flexibilidade e mobilidade dele também está bem restrita. Então a gente vai trabalhar bastante isso para poder potencializar e evitar lesão para ele na corrida. Agora eles vão seguindo o nosso planejamento através do nosso aplicativo e também vindo aqui até o estúdio para a gente conseguir alinhar essas duas coisas, tanto a corrida com a parte de força, para que eles possam nesse tempo até a meia e o 7K fazer uma boa prova e que ela seja principalmente segura em todo esse processo que a gente vai estar com eles.